E a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Atassatuba começou a retirar hoje os trailers desativados da cidade que não foram removidos pelos donos. O primeiro trailer retirado pela SOSP foi este aí, que estava instalado na Praça Diogo Júnior. Na semana passada, os fiscais percorreram as praças da cidade e colocaram as notificações nos trailers. Num total, 11 comerciantes foram avisados da exigência da Prefeitura e do Ministério Público. Desse total, apenas 5 foram retirados pelos proprietários. O problema se arrasta desde 2014. Segundo o Ministério Público, a atividade desenvolvida por esses comerciantes é ilegal, já que eles usam o espaço público para obter lucro pessoal. De acordo com a Prefeitura, todos os trailers instalados em praças da cidade serão retirados desses espaços. O trabalho deve durar cerca de 70 dias. Os proprietários que tiveram os trailers removidos pela Prefeitura vão arcar com os custos.